Pra esse recheio, a gente vai usar 10 tâmaras com caroço, que eu vou descansar agora. Mas se você não quiser usar essa tâmara aqui, que é mais gordinha e é mais difícil de encontrar, você pode usar outra tâmara, a tâmara seca. E aí você vai utilizar 2 xícaras de tâmara secas e você vai deixar hidratando por pelo menos 8 horas. Vou tirar a semente, o caroço das tâmaras e transferir pra um processador. Aqui eu tenho 1 terço de xícara de uvas passas brancas, que eu deixei hidratando por no mínimo 1 hora em água filtrada. Você pode deixar hidratando de um dia pro outro, mas pelo menos 1 hora. Assim ela vai ficar mais molinha e mais fácil de processar. Essa aguinha da uva passa, você deixa de ladinho pra se caso a gente precisar. E pra finalizar, a gente vai colocar uma colher de sopa, bem generosa, de canela em pó, que é um creme de canela. E bora bater. E crudívoro. É de grão de bico que vai ao fã. Kale chips. Mas não tem frango, na verdade é co. A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis ou sim. Vou ligar em 2 horas só. E aí E aí